O São Pedro Pedraforte O São Pedro Protetor Reza pela tua igreja O São Pedro Protetor Ajuda o povo a caminhar Na tua igreja sem vacilar O São Pedro Pedraforte O Oscar Firme do Senhor Intercede pela gente Nosso apóstolo pastor Reza pela tua igreja O São Pedro Protetor Reza pela tua igreja O São Pedro Protetor Entre na praia, barco no mar E a tua igreja a navegar O São Pedro Pedraforte